Hoje eu estou aqui no canal Para, tenta passar todos os fatos Amor, então se inscreve no canal, ative o sininho E ative o próximo vídeo, amor Eu sou um milhão de barco Bom, eu já joguei isso aqui Droga Eu sou um milhão de barco Droga E aí 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 E aí